Agora é a vez do Sub-17, mesmo jogo, Copa Rio, sexta rodada, Flamengo e Resende, estádio da Gávea, Zona Sul do Rio. Flamengo, vamos aqui, temos bola rolando, começa o jogo, aqui na Gávea a saída do Flamengo, lateral a favor do Flamengo. Vai ter a reposição pelo lado esquerdo. Já vem Mengão, bola com o Joshua, arrumou para o chute no canto, evolui! Gol! É do Mengão, é do Mengão, é do Mengão, é dele, Joshua, camisa número 10, arrumou para o pé direito, bateu o goleiro Vinícius, tentou fazer defesa. Já finaliza meio que caindo, ele não pega tão bem assim, contou com a fase. Thiago, Joshua já está de volta, mancando um pouquinho, mas o importante é que ele está bem e voltou já para o campo. Aquele famoso susto, o Joshua chegando ao seu segundo gol na competição, artilheiro do Flamengo isolado. Ele tem um batalhão de atletas com um gol marcado no torneio. Ele vai sendo o primeiro a atingir dois gols na competição. Aí vem o Rezende, levantamento, tira aqui o Marcos, a ação do Flamengo. Daqui a pouquinho eu vou confirmar também a do Rezende. Aqui vem também o time visitante. Aqui vem o Wanderson. Recebe o Wanderson, já bota em velocidade com o Joshua. Recebeu o Joshua no passe, por dentro é o Flamengo buscando o segundo. Ela vai ficando com o Vinícius, não, a defesa tirou. Depois a gente vai atualizar essa meta. Sempre bom, né? A nação participar, a nação interagir. Thiago, é só a Marina pedir. É, reza a lenda, Luana. Quando a Marina e a Luana pedem, aí bate. Não, é a Marina, Thiagão. Marina, deixa o live. E levantamento do Marlon, tira de cabeça a defesa do Flamengo. Engão pela esquerda. Avançando o Flamengo, tentando virar a dar pelo meio. Lucas Vieira faz o passe pela direita. Com o Wanderson. Voltando um pouquinho com o domínio aqui do 5, Pablo. Arrumou para o chute, Pablo. Com desvio, a bola vai pela linha de fundo. Nossa, Luana Trindade. Três aniversários no mesmo dia. Aqui levantamento. É o Flamengo tentando o segundo. Não pegando bem ali, acabou facilitando. Vai com você. Aqui tenta o Rezende, mas antes, Iago, bem aqui, ó. Teve falta em cima dele. Tem a questão do saldo. Aqui vem o Flamengo com o Wanderson. E a da direita. Jogada que pode ser boa. Wanderson, no fundo, fez o cruzamento. De acordo com a arbitragem, no peito da marcação. Vamos ver de novo o lance, ó. Com mais calma, com mais atenção. Parece que pega ali, ó. Já deixou o like, ó. Vem aqui o Lucas pelo meio. A batida de longe. Vinícius está bem zero. Está aí o detalhe da Luana. Lucas Vieira de novo. Flamengo vem rápido. Alan Santos. Bola com o Wanderson no momento do passe. Está marcado o impedimento. O Flamengo tem três. O Rezende tem apenas um saldo. Bem, Mengão. Aqui pela direita. Bom passe. Alan Santos tentava levar para o chute. Não conseguiu. Andou sequência aqui no seu desarme. E o Rezende vem pela esquerda. Ali o Marlon, camisa oito. Mais quem vai na bola. É o sete, o Brian. A bola fica nas mãos do Leonanete. E Alcones deixa a lapa do México. Semifinal da BCLA. A Libertadores do Basquete. Aqui vem Mengão pela direita. Arrumando. Luiz Felipe bateu no cantinho. Colocado. O Ítalo. Bom passe pela esquerda do Ítalo. Buscando Alan Santos. De novo com o Ítalo. Arrumou. Bom lance. Pela esquerda. Alan. Devolveu. Para mais um gol do Mengão. Vinícius defendeu. Permanece. 1 a 0. Bota fogo. Chegando a 13 pontos então. Mas ainda tem muito campeonato. Vem o Joshua. Arrumou. De lado. Com o Ítalo. Bateu. Bola que vem fechada. Passou por todo mundo. Chegando ao seu segundo gol na competição. Nosso camisa 10. Olha o Flamengo roubando a bola. Caiu. E a pênalti. Ele rouba essa bola. E aí aquele trança-pé entrelaça o pé no jogo. E o Anderson vem caminhando para a bola. Partiu. Bateu. Evolui. Gol. O Vinícius foi para o lado direito dele. E a bola foi no lado oposto. Bateu bem demais. É importante. Já teve uma passagem no profissional também. Então pôde absorver um pouco. E é muito legal. Os meninos mesmo comentam sobre isso. Quando eles têm essa oportunidade de treinar com um profissional que eles podem ir. Aqui vem o Pablo. Arrumou para o chute. Evolui. Gol. Bancada. Rasteira. Para poder vencer o Vinícius. E fazer o terceiro do Flamengo. Ele foi levando como quem não quer nada. E bateu firme. Essa é a primeira etapa, Marina. Veio como um presente de aniversário, né? Ele que fez aniversário ontem. Sai com você que o Flamengo está perigoso nesse ataque. Vem Mengão de novo. O Flamengo está insaciável. O Flamengo do técnico Felipe Luiz. Vem de novo o Flamengo buscando o quarto gol. Quem sabe virar a goleada ainda no primeiro tempo. Olha a jogada. Com o Alan. Fez o passe. Lipão. Não. A bola passa muito perto. Quase, quase. O quarto do Flamengo. Sob aplausos de Felipe Luiz. Está gostando do que ele está vendo, hein, Marina? Eu estava no momento, eu consegui afastar, mas é um goleiro que não está sendo muito firme ali nas defesas. O Flamengo está se aproveitando disso. O Pablo foi muito inteligente. E aqui me resende. Operação do Flamengo. Bernardo, então resende. 18 no 7, 13 no 11. E começa o segundo tempo. Bola rolando. Está na história. Aqui tendo resende. A batida por cima do gol. Bateu por cima. Lucas Vieira. Muita gente em volta dele. Tomou um pontapé. Tem que tomar um cartãozinho aí, hein? E está assim. O David e o Camargo. Olha o resende se enrolando de novo. Recupera o Mengão. Camargo bateu. Explode na defesa. Camargo. No David. A chance é boa. Passe por dentro. Vai pintando. Mais um. Evolui. Evolui. Gol. David no passe. O Scam acionando ali pela direita. Apareceu o Giovani na assistência. E o Joshua concluindo de perna canhota. Fazendo o quarto do Flamengo. Virando goleada. Tem mensagem para a Marina? Só tem mensagem para a Marina? Não. Deixa a parte. O chefe está bombando. Vem o Flamengo. Bola com o Joshua. Recebeu. Arrumou para o chute. Para mais um. Não evoluiu. Gol. Direita. O Giovani acionou. O Joshua bateu bonito de perna canhota. Fazendo o quinto do Flamengo. Ampliando. Fazendo 5 a 0. O Joshua. É o Mengão. Orgulhando a sua nação pela quinta vez nesse jogo. Aqui vem o Flamengo. Jogada que pode ser boa batida. E o Vinícius defende encaixando. É irreversível, né? O Flamengo goleando. E pode fazer mais, hein? Olha o Giovani avançando. Tem falta em cima dele. Autorizado. David Viana bateu. Ela vai por cima. Calma que o jogo já sai jogando. Falta em cima dele. E vai ser expulso, né? É. É o segundo, exatamente. Vermelho agora. E o que dá gosto de ver é que é um Flamengo que marca 5 gols. Já está 5 a 0. E quer mais, né? Você vê que o Flamengo a todo momento ali pressiona a saída de bola. Quer mais. Faz essa pressão aí, ó. Já rouba essa bola. Com o David Viana. Fez o passe. Camargo no canto. É gol! O David fez o passe. O Camargo recebeu. E nem dominou, né? Já chegou batendo. Na tarde desse sábado. Muitos personagens. E vem o Jorge. Quem sabe mais um. Pode ser o sétimo. Chega, defesa do Rezende. Me pedi? Sétimo?